Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Espero que com vocês também esteja tudo bem. Pra você que é novo no canal, tá me visitando pela primeira vez, o meu nome é Laudicea, do canal Laudterapia Produtos Caseiros. Seja muito bem-vindos. E hoje eu trago pra vocês esse sabão glicerinado maravilhoso, gente. Feito apenas com 2 litros de sebo. Você vai fazer quase 6 quilos de sabão. Isso mesmo. Vocês querem aprender essa receita, o passo a passo bem certinho dela? Então fique agora com o passo a passo aqui nesse vídeo. Vamos parar de conversa e bora pra receita. Bora lá? Oi gente, pra gente começar a nossa receita, aqui eu tenho 1 litro de água nessa minha leiteira. Vou colocar 300 gramas de açúcar e levar essa água e esse açúcar ao fogo. Ok pessoal? Pronto. Já chegou no fogo? Aqui no fogão a gente acende. E não precisa deixar essa calda ferver não, mas precisa dissolver aqui esse açúcar. Aqui eu já tenho o meu sebo, né gente? Quase que eu não falo. Aqui tem meu sebo que já tá derretendo também. Aqui essa panela dá uns 4 litros de sebo, tá? Eu vou usar apenas 2 litros de sebo. Ok? Vamos lá pra fora agora? Então gente, vamos começar aqui a nossa receita. Aqui eu já tenho meus 2 litros de sebo, tá? Já coloquei aqui, ó. 2 litros de sebo. Vou colocar 1 litro de água. Essa receita, gente, não é aquela receita que... Ah, tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro, tem aqui mais outro não. É uma receita bem básica, mas não vai deixar de ser potente não, tá? Muito potente, maravilhosa essa receita. 1 litro de álcool e 2 litros de sebo. Ali eu já tenho a minha soda dissolvida, tá gente? E quase fria. Eu tenho ali 300 gramas de soda, 96,99 em escamas, onde eu dissolvi 600 ml de água da torneira, tá gente? Gente, água em temperatura ambiente. Você vai, né, mistura bem aqui o sebo e o álcool, você vai fazer muita economia, viu gente? Esse sabão é muito maravilhoso, é muito bom mesmo. Aqui tá a minha máscara. Vou colocar ela aqui. É uma receita bem básica, gente. Pra quem gosta de receita, quem gosta de fazer economia, né? Nossa, eu quero fazer uma receita básica, com poucos ingredientes, mas que meu sabão fique potente, né Laura? Então pronto, essa receita aqui é tudo de bom. Vamos mexer aqui até essa panificada. Essa cadeira é um mistério ela, tá gente? Eu testo tudinho antes de começar. Aí quando eu começo a receitar, eu começo a balançar. Pronto. Pra ver ela ficar balançando agora. Então aqui eu tenho 2 litros de sebo, 1 litro de álcool, 300 gramas de soda cálcica, 96,99 em escamas, aonde eu dissolvi em 600 ml de água da torneira. Água em temperatura ambiente. Deixa esfriar mais ou menos 1 hora, ou até você pegar na vasilha assim por fora, né? E ver que a soda já tá fria. Por que tem que fazer isso? Pra não correr o risco do seu sabão subir. Ok, gente? Tá aqui ele já saponificando. Entrando no processo, né, de saponificação. Vamos continuar aqui mexendo. Tá aqui. Como vocês viram o sebo lá dentro, né, gente? O sebo vem pra cá morno, tá? Essa receita dá certo com banha, tá? Se você for fazer ela com banha, com óleo não dá certo, tá, gente? Se você for fazer com banha, tem um ingrediente que você tira, tá? Dessa receita, eu vou mostrar pra vocês. Vamos mexer aqui, pra ele dar uma saponificada original. Ó, gente. Já saponificou. Vocês estão vendo? Ó, já tá até grudando aqui na... Na nossa... Nosso balde, ó. Virou um gel. Ai, Lau, virou um gel. Não ficou ponto de natinha, ponto de vela, lá, 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 lá. Não, gente, não tem problema, não, tá? Aqui, por isso que a água tem que entrar de morra pra quente. Vamos colocar essa água aqui. Aí você vai ver o sabor ficar líquido. Vamos lá mexer. A receita é bem facinho, gente. Não é facinho, não é, Lau? É bem fácil mesmo, pessoal. Lau, mas eu posso colocar bicarbonato? Posso, gente. Pode colocar aqui umas três colheres de sopa de bicarbonato aqui. Se vocês quiserem, tá? Pode colocar, pode ficar à vontade. Aí dá mais uma mexida aqui, né? Nesse sabão super difícil. Esse sabão é ótimo pra quem tá iniciando, viu, gente? Iniciante é muito bom. Eu tenho uma seguidora minha aí que ela vende o sabão e ela diz que o sabão que ela mais vende são justamente os mais simples. Porque ganha até um eixo a mais, né? E o povo gosta. Aí agora eu vou colocar aqui 500 ml de detergente, tá? Depois que vocês têm certeza que o seu sabão já panificou, tá, gente? Como o meu aqui, ó. Aí eu venho com 500 ml de detergente. Deixa eu dar mais uma limpada aqui pra não perder nada. Porque essas beiradinhas aqui é sabão. Já tá dando ponto de natinha, ponto de vela. Esse detergente é o detergente caseiro. É o detergente que eu fiz com folhas de mamã. Se você quiser usar o de mercado, pode usar o de mercado. Lau, mas eu quero economizar mais ainda. Então eu não quero usar detergente. Então não usa. Tá? Tira o detergente. Aí o detergente, depois que ele saponifica, que vocês colocam, tá? Aí depois, por último, no final. Lembra que eu falei? Se vocês quiserem, vocês colocam. Se vocês quiserem fazer com banha, vocês tiram o ingrediente. É esse aqui, tá? Se for fazer com banha, do jeito que tá aqui, só colocar na forma. Mas eu não vou fazer com banha. Eu vou fazer com sebo mesmo. Vai fazer com sebo? Então coloca mais um litro de água em temperatura ambiente. Tá? Se for fazer com banha, não coloque esse um litro de água, gente. Porque o seu sabão pode não dar consistência, tá bom? Dá mais uma mexida, né? Pra misturar bem aqui. E agora, Lau, coloca mais o quê? Agora a gente vai colocar esse sabão na forma, porque ele tá pronto. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Com poucos ingredientes, vai fazer muita qualidade, rentabilidade, economia doméstica, né, pessoal? Olha só. Vamos aqui colocar na forma o nosso sabão lindo e maravilhoso. Assim que ele estiver durinho, eu volto pra tirar da forma junto com vocês, cortar junto com vocês, pesar junto com vocês. Fazer o teste da espuma, né, gente? O povo ama o teste da espuma. Se vocês quiserem, pode borrifar com um álcoolzinho, tá? Qual o álcool que você tá usando? O álcool etanol. Gente, pra essa receita tem que ser ou o álcool a partir de 92% ou o álcool etanol, tá? O que eu usei aqui foi o etanol, o que eu tô usando pra borrifar é o etanol também. Ok, pessoal? Olha que lindeza. Lau, como é que ele tá lindo? Você sabe se ele saponificou mesmo? Gente, vocês tão vendo aqui, ó? Ele criou natinha, né? Ele parou, ele cria natinha, ó. Ó, vou tirar a natinha dele. Tá vendo? Ele já criou natinha de novo. Então, esse sabão aqui já tá super saponificado. Ok, gente? Já, já ele vai tá durinho, porque aqui tá mais fresquinho, mais frio. Então, fica aí que eu volto já. Oi, gente. Bom dia pra vocês. Olha aqui como é que amanheceu o meu sabão. Gente, que coisa mais linda que ele tá. Ó, super duro, tá, gente? Super durão mesmo. Vamos descolar aqui, ó, da forma. Olha, gente. Que coisa mais linda. Da outra vez eu cortei com tanta força que eu cortei até a forma. Aí apareceu aqui já cortadinho. Olha só. Ai, que cheiro maravilhoso, gente. Eu amo esse sabão. Olha só. Quanta rentabilidade, né, gente? Com dois litros de cebo. Você fazer tudo isso de sabão. Vamos pesar logo ele, pessoal? Então, bora lá pesar logo ele. Gente, essa receita me costuma, se eu não me engano, ela me costuma me render, assim, uns 5 quilos, né? Vamos ver se vai render 5 quilos aqui. Que é isso? Ó. Tá lindo. Vocês viram aqui, ó. Lindo, maravilhoso. Tá super cheiroso. Assim, agora tem que baixar vocês de novo. Pra vocês verem a balança. Tá vendo, né, gente? Minha balança tá zero, tá? Aí a gente vem. Coloca aqui o sabão. Ó, tô falando pra vocês. Me rendeu quase 6 quilos, tá, gente? Quase 6 quilos, ó. Vou sair de pé, pra vocês verem que eu tô segurando nada, ó. 5 quilos, 935 gramas. Maravilha, né, gente? Vamos agora botar assim pra ver se vai sair do mesmo jeito. 5 quilos. Agora, assim, ele tá balançando, ó, o sabão. Aí, espera aí. 5 quilos, 935 gramas. Vê o que eu falei? 5 quilos, 934 gramas. Aqui, desse jeito. Ele tá mais pra um lado que pro outro, né? Então, gente, me rendeu mais de 5 quilos de sabão. Teve economia doméstica? Com certeza, né, gente? 2 litros de sebo. Esse sabão aqui, eu já corto ele, tá? Eu pego ele, corto ele, já plastifico. Mas não tem que esperar o tempo de cura, gente. Ele vai curar do mesmo jeito plastificado, tá? Por quê? Eu plastifico logo. Porque senão ele dá uma murchada assim, gente. Sabão de álcool dá uma murchada assim, plastificado. Mas o tempo de cura dele é de 3 semanas, tá, pessoal? Como qualquer outro sabão. Vamos aqui cortar ele. Sabão ótimo pra vendas. Esse aqui, gente, é um sabão super básico, né? Como vocês viram aqui, você não gasta muito ingrediente com ele. Mas eu queria potencializar mais ele. Eu queria botar um bicarbonato, um vinagre. Pode colocar, tá, pessoal? Pode colocar. Agora eu tenho outras receitas aqui no canal. Vinagre, bicarbonato, amônia, desinfetante, limpador perfumado. Só você dá uma olhadinha aí no canal. Vocês vão ver várias receitas de sabão glicerinado com outros ingredientes, tá? Esse aqui é uma receita mais simples, mais fácil, tá? Uma receita potente, que não deixa de ser potente. Mas uma receita mais simples, tá? Pra quem quer fazer um sabão mais simples. Olha só quanta lindeza. Você fazer aqui com 2 litros, você fazer isso aqui tudo de sabão. Né? Mais de 5 quilos de sabão. É muito bom, né, gente? É economia pura. Aqui eu corto em 3 pedaços. Ó. Fica 3 pedaços bons, grandes. Tá vendo? Esse aqui, ó. 290 gramas. Esse aqui, 290 gramas. Eita, minha mão tá é boa. E esse aqui, 310 gramas. Nem tudo é perfeito. Tá vendo? 310 gramas. Só pedaço grandão, viu, gente? Ó. Só pedação, tá? Muito, muito, muito econômico e muito potente. Ó. Tá minha bucha. Minha bucha não tem nada. Minha água também não tem nada. Teve uma vez que eu coloquei, fiz o teste da espuma e teve um comentário que a moça falou assim. Você parece que tem pena de passar a bucha no sabão. Eu fiquei até rindo, gente. Realmente é mesmo, né? Mas é porque eu faço a capinha depois, né? Então, eu faço... Eu evito de tá sujando o sabão, molhando o sabão. Entendeu, pessoal? Desculpa aí, tá? Mas o importante não é fazer o teste? Então, pronto. Vamos fazer o teste, né? Olha só. O importante, gente, é fazer o teste. Ó. Ainda é melhor ainda, né? Eu passo com tanto cuidado do sabão e dá tanta espuma, né? Olha só quanta espuma. Esse sabão é maravilhoso, gente. Muito bom mesmo. Com poucos ingredientes que vocês têm em casa, vocês fazem. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Se gostou, deixa aquele like, compartilha, comenta, tá, gente? Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal. Fica com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!